E aí, cara, pô, essa tampa aí, se ela não tiver uma boa vedação, acabou, 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 toda a água que escorrer vai terminar tudo aqui. E aí, o cara que eu faço uma corrida com tuna, droga, hein? E aí, eu vou nem botar. Vou nem tentar, senão eu vou passar a vergonha, tem que embala muito. Salve, galera do YouTube, eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca. Já vai se inscrevendo, já vai deixando o like aí, deixa um comentário aí, tirando sua dúvida, que a gente vai tentar ajudar. Vai tentar responder. Valeu, rapaziada? Review lá do Tuna 115. Galera, eu cheguei a explicar a situação que o amigo capotou, parece, virou. E o caiaque estava cheio d'água dentro, mas tem gente que não deu credibilidade, tem gente que não acreditou. E eles queriam ver um teste. Então, galera, consegui encontrar um parceiro inscrito aqui no canal aí, na última pescaria. O mar estava grosso, grosso. Toda hora a proa bebia água, toda hora lavava, respingava água. O amigo ainda teve uma hora ali jogando água em cima, à vontade, galera. Não tinha uma gota d'água sequer dentro da cuba do Tuna 115. Então, rapaziada, coisa que eu observei diferente lá do Barracuda, a borda da cuba é muito alta, muito alta. A canaleta é muito larga. E em volta da tampa tem uma borracha preta, né? Galera, aquilo ali foi a cereja do bolo. A água não consegue encontrar uma porta, um caminho para entrar dentro da cuba. Sobre não confiar de guardar celular ali, carteira, galera, eu não confio em cuba nenhuma. Já perdi celular na cuba do Líder, na cuba do Hunter 285, na tampa de inspeção do Cayman 100. Então, eu não acredito em mais nada, mas, ó, estava sequinha. Acompanhe o vídeo aí, veja e tira a sua conclusão aí, valeu? Salve, rapaziada! O cara tá de gente grande hoje, aí, ó, tá remando do lado de um Tuna 115, o cara vai remando. Aí, aí, ó, tá jogando água mesmo. Vamos dar mais uma remada braba aí, meu parceiro. Vamos ver se essa vedação é boa mesmo. Olha lá, rapaziada. Olha lá, roda. Aí, cara, porra, essa tampa aí, se ela não tiver uma boa vedação, acabou, acabou, cara. Acabou, toda a água que escorrer vai terminar tudo. O cara tá fazendo essa corrida com Tuna, que droga, hein? Vou nem tentar. Vou nem tentar, porque senão eu vou passar a vergonha. O cara tá fazendo essa corrida, deixa embala muito. É a que quando é bom de remada, meu irmão, pode ter seis metros, oito metros. Depois que tiver dentro d'água, remando, ele se torna superior a qualquer outro cara que vem, mas leve e menor. O pessoal não entende isso. Falando, sabe, tem medo. Não, não, isso aí é tranquilo, bate caramba, cara. É a gente que diz que você fala, né, cara? Fica aí, ó. Vamos dar uma paradinha só pra dar uma olhadinha, meu pai, senhor. Vamos embora, vamos embora, né, galera. Vamos olhar aqui agora, hein, senhor. Vamos olhar, hein. Deixa eu dar uma observada. Tem um ressalto maneiro. Tem uma escava legal. Aprende-se. Vamos ver se a água impossa ou não impossa, hein. Seguinho, né. Galera, olha isso. Galera, olha, olha isso. Eu vi um monte de gente malhando, hein. Esse caiaque quase dizendo que entrava água. Ó, aquela vez lá o caiaque do amigo, tava com água porque o amigo tomou o capote. Ó, tá sequinho, sequinho. Pode botar celular tranquilo, essas coisas. Eu não boto não, hein. Confio mais em nenhum, meu parceiro. Galera, é muito alta a borda, muito. E esse, essa vedação aqui, com essa borracha preta, ela entra mais ou menos meio que apertada. Então, evita a água. E olha o tamanho, olha o tamanho dessa cava. Pra poder a água correr, ó. A água corre. Não tem nada pra agarrar ali. É um caiaque aí que dá pra confiar o espaço a seco aqui. Dá pra confiar, ó. Tá sequinho, sequinho mesmo. Tem nada. Muito maneiro, meu parceiro. Show. Show de bola. Ótima aquisição mesmo. Tirando onda. Maneiro, maneiro, cara. Valeu, valeu, hein. Parabéns, hein. Maneiro, 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 maneiro.